O ministro da Defesa israelense, Yav Galan, afirmou que o exército vai entrar em breve no norte do país, na fronteira com o Líbano. Os soldados que estão perto da fronteira com Gaza vão se dirigir para o norte. Forças perto de vocês da Brigada estão saindo da área, indo para o norte. Muito em breve entrarão em ação, reforçando as forças do norte. Galan também afirmou que os combatentes do Hamas carecem de suprimentos e de munição, mas que a guerra ainda vai durar meses. O chefe do Estado-Maior, Hirsi Halev, afirmou recentemente que a probabilidade de que aconteça uma guerra no norte do país nos próximos meses é muito mais elevada do que antes. A fronteira entre Israel e Líbano é cenário de trocas de tiros de áreas entre as tropas israelenses e o movimento islamista Hezbollah, aliado do Irã e do Hamas, desde o início da guerra em Gaza. Desde que o conflito começou em 7 de outubro, desencadeado pelo ataque do Hamas no sul de Israel, mais de 200 pessoas morreram no Líbano, segundo uma contagem da agência France-Presse. Então, vamos lá. 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 Obrigado.